Hoje não é segunda-feira, mas se tem perrengue no seu bairro, na sua comunidade, é claro que tem fala comunidade aqui no India. Moradores do assentamento Santa Cruz, a 5 quilômetros da área urbana de Campina Grande, estão se sentindo isolados. As chuvas recentes destruíram ainda mais o acesso de terra, que já era ruim em dias de sol. Vamos conferir um pouco dessa situação complicada. Para chegar ao assentamento Santa Cruz, dá trabalho. Uma estrada ruim que deixa uma comunidade inteira sem os serviços essenciais. É a dificuldade de transporte. Transporte coletivo escolar, transporte SAMU, transporte da Secretaria de Saúde, do PSF. Tá vendo essa criançada toda? Está sem ir para a escola desde o dia 20. Tudo por causa da estrada. Tem um ônibus escolar que está quebrado já há uma semana ou mais um pouco, que não está vindo pegar os alunos aqui. Por conta do acesso, que quando seca, quando o tempo está sem chover, é uma coisa. Dá para o transporte vir, dá para ruim, mesmo a estrada sendo ruim, esburacada da maneira que é. Mas quando chove, fica pior por causa do lamaçal. Tem uma menina aqui também que é especial, que é a filha de Tony. Ela tem por obrigação o conceito tutelar, até acompanha ela. Acompanha o pai dela, que ela só tem um pai que não tem mãe. E vive sofrendo aqui dentro. E ele sempre vê na hora o conceito tutelar, cobra dele. Se na realidade, não tem o ônibus para fazer a rota, para levar ela, que ela é especial. Seu Francisco nos mostra os piores acessos, que precisam de atenção por parte da prefeitura. Sem a infraestrutura mínima e em meio a um inverno intenso, essas famílias se sentem isoladas. Que eles se acham que nós estamos exigindo demais, eles desçam até aqui ao nosso assentamento para ver a situação. Inclusive, essa semana foi falado que o ônibus não ia descer para vir pegar os alunos aqui no assentamento, enquanto essa buraqueira dessa estrada não fosse tapada. E nós não temos máquinas para tapar essa buraqueira. Quem tem é a Secretaria de Viação e Obras. Se o secretário não mandar, como é que fica a nossa situação? Nós moramos em plena cidade, porque daqui para a cidade são 5, 6 quilômetros. Se colocarem um aterro aqui e fizer uma terraplanagem, mesmo estando chovendo, essa água não vai cavar igualmente que está cavando. Porque toda vez que chove, a água do calçamento desce, faz aquele suco na terra e fica atrapalhando a nossa passagem por aqui, que sempre foi o nosso caminho durante vários anos. Querendo o ano, querendo o ano, querendo o ano, querendo a prova! Crianças sem escola por causa de acesso. De acordo com a Secretaria de Educação, em contato com a nossa produção, há ônibus suficientes para realizar o transporte dos alunos. A Secretaria informou que o acesso ao assentamento, de fato, está comprometido. A nossa equipe tentou o contato com a Secretaria de Obras de Campina Grande, mas não obteve respostas. O espaço segue aberto e vamos continuar acompanhando o caso e cobrando aqui no Em Dia, né? A Secretaria de Educação